Vindo aqui para a região sudoeste, um trabalhador ficou gravemente ferido após ser atropelado por um caminhão roubado pelo ex-funcionário de uma empresa de cerâmica em Cássia. De acordo com a polícia militar, o suspeito se chama John Lennon de Jesus Oliveira, de 21 anos. Ele teria chegado à empresa, entrado em um caminhão que estava parado no pátio, dado partido e começado a manobrá-lo no pátio. Um outro funcionário da empresa da cerâmica, de 53 anos, subiu ao lado da porta do caminhão e tentou evitar que o jovem saísse com o veículo do local, mas foi atropelado. O suspeito seguiu com o caminhão e atingiu uma pilastra. Ele abandonou o veículo, entrou em um segundo caminhão e fugiu em alta velocidade. Os policiais iniciaram uma perseguição que começou pelo sul-sudoeste de Minas e seguiu até as rodovias do interior paulista. Conforme os militares, eles fizeram diversos disparos para tentar frear o caminhão, porém sem sucesso. Apenas com o apoio policial do estado de São Paulo, o caminhão foi parado em patrocínio paulista e um homem foi preso. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Franca.